O Senhor esteja convosco, abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Viva Jesus Cristo, Viva Nossa Senhora, Nossa Senhora, e o que é que eu sou sem Jesus, o que é que eu sou sem Jesus? E o que é que eu sou sem Jesus, o que é que eu sou sem Jesus? Jesus me restou Eu não vou desistir Preciso seguir Em Cristo eu posso vencer Graça precisa E a vida de Deus Só que o Senhor eu posso ver Eu posso ver